Me é que é pessoal! Daqui vai lutar-se bem bró! Volta com os primos Passalacqua Os irmãos Passalacqua neste caso Me testa lao Me testa... Olha DJ... DJ Passalacqua Rumo a merda para tradear Pusaste a lao Pusaste a lao Não mandei notificação Quem te mande? Car cais a lao Aperto a desistir a 2-0 Não mandei Não mandei Mas vou eu... Não digas que não me digas que não me digas Não me digas que não me digas que não me digas que não me digas que eu sou subscrito no Youtube O que é que vai entrar? Ah, então! Ah, siga-me a ter o likezão! Pode ter que falar lá abaixo, Fubu. O que é que eu pus aqui no site? O que é que eu pus aqui no site? O que é que eu pus aqui no site? O que é que eu tenho? Ora bem, eu fiz aqui uma substituição. O que é que vai entrar? Não, se calhar não. Os filhos estão falando da APAX. Mano, como é que é? Vá-se fazer aí uma coisa para conseguir uma APAX. APAX, rapaz, mas é isso? Está um estado na cara. Beba, violência, no Live TV. Eu esqueci, porque a gente está vendo gris. Não. Não. Então vai, meta lá. Meta lá nesse. Tens que ir à parte. Fazer configurações. Acho que foi o que ação. Perguntou-te geral de que ele cá sabe. O que é para o Drake? O que é para o Drake? Não, porque o Guard não tem nada. Não, não. Já está. Mas eu estou jogando, hein? Eu já entro. Não, eu não saio! Não dá para entrar no jogo. Ah, não. Ah, não. O que é da para a joint season? Trabalho para a joint. Grande cor! É isso aí. Grande cor! É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não, não, não. Vem, mas corta, tira o som, se não faz, tipo... Não, já deveria, é isso aí. Era só para ver se está voltando. Ah... Deuia uma maçã, deixa eu ver se liga este computador uma vez na... Ei! Onde é que pôs os coves do computador? Bem, este talvez ninguém vai dar duas keys para eu este, mas assim ainda vou aguentar o computador. Mano, vá-se lá. Esperar uma meia hora. Meia hora? Mano. Sabes que... É muito. Se disseram o que fiz a adeias, rapaz. E trocou aí a adeias um... Rapaz, mano. Mas também fui para uma coisa fora, mas eu nunca estava a esperar que alguém fosse mandar convite para tregar isso. Sabes o que é que entrei? É aquela motosserra. Hum... Eu tinha uma motosserra. E depois por uma oferta. Acho eu. Ou foi... Sei, uma oferta. E não é que, rapaz, passado... Veio, garanto, tinha passado... Acho que passou mais de meia hora. E um gajo aparece lá. Mas sabes porque é que o gajo aparece? Porque eu estava à procura desse. Porque... Ele estava a fazer o... A... 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 A colecionar o site. Desse. Veio, mas era tipo... Assim, não é? É o que eu faço estranho. Tipo... É que se fosse alguma coisa penteada. Só que era o Bosque. Estás a ver? Era o... É o que é que está em relambasque. O que é que as pessoas me dão? Tony. Viste aquele video... Que eu partilhei. O que eu lhe disse? Ontem. Tu parceias... Sim, tu parce... ... O que é que tu dizes lá, rapaz? Que ainda percebo. Não percebi. É o primeiro seco. É o... Ei, homem. Não é que eu lhe disse. Frenca! Preciso até para dizer qualquer coisa é que estou a calmar os seus cavalos. Hey man! Frenca! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Sim! F***! 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 E a cena que o nome me partilhou do... Naquele dia que eu estava no jogo. Não, não é problema, é do morro. Sim! Fogo, isso também! F***! Que perla! Sim! Está além disso! Eu lembro-me desse dia, quer dizer, eu lembro-me desse... Do dia a seguir, que a gente fez fazer qualquer coisa no dia a seguir. Hum... Tu estavas lá... Nessa noite. Não, não. Não. Mas eu lembro-me de vocês falarem nesse... No dia a seguir. Tipo... A gente foi fazer... Era em algum dia que... A gente ia fazer qualquer coisa no dia a seguir. E vocês cheiram ou assim? Hum... É... Olha, isso é que... Isso é que nesse... Isso é que existe uma foto no início da noite que a gente está todos a brindear. Existe uma foto desse dia. E depois eles têm esse vídeo já... A meio da noite. Está tudo mamado já. É... Tu eras... Eu estava no sofá da teada. Não era... É... Eu não consegui... Eu não consegui... Rapaz, e já não me aguentava rapaz. E queria drumor já. É... Pau... Pau... Meta-se a uma aqui. Vendê-te. Hum... Já vai. A gente faz volta. A gente vai ganhar do género e tu queres que... Que eu acabei isto. Eu preciso de ser espalha aí. Eu pensei que vou chegar a... A rocateia. Um... Tá quase. Vente! Vamos ver para um minuto. Ah... 분... Vamos lá parar uma minuto para acabar a arma. A gente vai estar com um ato e sei se tem que ver o mais. É branco. Ah! Ixi! Pô, como é que é possível? A gente 2 contra 1 e uma macia bola ainda vai para trás. Ah, estudo. Ah, estudo. Ah, estudo. Oh, não é só Abernão? Tem-linho todo. Well, vamos vergonhas. Coulda ser bem mais! E se eu tentasse trocar por uma coisa que valesse duas keys e preparasse aquela por duas Não, se o sonho não era uma keys e não uma keys, não vai se descolá-lo, não vai se descolá-lo Olha-me os testes, oh pá, nunca tinha visto, mas que tristeza Mas já está confirmado os poucos fedotes, é que ele não obrigava a vaciar o da mostra É um pequeno, é um pequeno jogo, certamente é um pequeno jogo E a mais, acho que é uma altura Claro Olha, o Kane marcou-me dos gols Nem gostava do Kane, Tony, vê Nem gostava do Kane, mas marcou-me dos gols Romano, qual é que você fez? Ah, qual é que você fez, né? Ah, fui aquela cena, já Já, mas eu ainda nem consegui fazer Ah, porque não tem ainda, deixou-me ver Não, não tive tempo, ainda para treinar Não, mas não preciso treinar Não, não preciso treinar Não dá? Ui, por causa, eu não sei Ah, não é arriscado Normal, normal dos apres Se fosse se arranca Se fosse se arranca Ah, f*** Ah, já está uma aqui Isso agora não vai parar Então, já se pode ver Não vai sair Não vai sair Vamos ver se é o primeiro Deixa marcar um gol Não tem hora Não tem hora O segundo Que anda Que vai sair Não tem hora E aqui Na esta parte Ta O quanto Está Ainda Nossa Aliás, mas que eu trouxe. Pronto, já não vou vender. Mas espera, é que talvez agora é com ele, é que alguém lusinou ou se não for? Não, por acaso foi, eu lusinou três semanas. Então, e o Lukaku estava cansado. Não, eu sou o Tuco, eu sou eu. Mas dá na mesma, o que posso fazer? Ah, não dá nada, esqueça. Olha, já podes acelerar, mas olha. É só ler isso. Ué, a mesma festa. Pronto, já podes dar close no tralho. Não quero outra coisa para mim. Já posso dar close. Pronto. Não faças as strides. Faço. Às vezes. Ué, o telefone já caiu. E o chão, com tanta vibração. Pegue-o. Bora lá, bora lá. Pronto, vou dar o close. Pega-o. Vê. Vê. Vê, vê, vou dar o close, pegais dois. Vê, me dar uma capa de uns. Não sei se tu tinhas recebido várias. Ou oito? Foi tris, tu recebeses. Tá bom. Chega-os lá na página. Vizem ter a tua faerte. Acertando isso. Mas eu tu acertando aqueles mando... Ah, ok. Já peço. Manda-te para eles. Tá muito maçã. Tá muito maçã. Vê, vê, Romano. Vou te dizer. Eu recebi agora um... Uma oferta. Ahn. Um convite tão baixo. Para uma coisa que eu recebi tipo de manhã. Que eu fiz lá pra lá. Será que é isso que vai ter? Não, não. Não, não. Um convite tão baixo. Ahn. Já tá. Já tá, já tá, já tá. Não, não. Um convite. Um convite, já tá comprando. Um convite. Um convite. Coutinho, Conan, Fabinho, é um bolo, sem medo, velho. Pronto, mano, já está. Agora o que que eu tenho mais aqui? Tenho estas 5x white. Quanto é que isto valei? É mais velho. Oh, já não venho esta arma. Oh, isto é o outro gajo que me dá as caixas. E pode ser que eu tenha caixas em fundo. Eu vou dar caixas. Sim, eu tenho um meio português que é de Santarém, que às vezes ele vai me dar caixas. Bem, eu às vezes... Não, eu às vezes dou-lhe uma coisa mais típio, é de umas coisas meninas, mas ele vai caixas. Vei, eu cuidei-te como é isso. Cuidei-te como é isso. Eu gostei de 10 anos. É assim como é essa, Tony? Tem dois, não é, não é? Vê aí, já vem. Caralho, não tem? Caralho é que não pode me meter dinheiro para brincar. É, mas olha, veja, ele joga bem, eu sei. Já vem. E aí, eu vou te sair de coisa, vai falar com o amigo de Santarém. É, eu vou falar com o amigo de Santarém. Sim. As saiu com aquele, Candalhão. Cuidado! O que é isso? 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 Mão... Tudo errado. Elaabilities agora left. Cautamos a positioning dele Não, não é o que eu estou explicando isso. Não, não é o meu braço não. É isso, é isso, quero fazer pra lá. Pronto, só ver. O que é que é? O chato, mano. Maraí, o vermelho nesse cachorro, mano. É isso. Filho de uma grandessíssima filha de uma... Ahahahahahahahahahah Picharau... Picharau... Não, por isso eu não tinha esquecido de fechar essa tray Das duas querras. Agora... O que é isso? E ainda por cima, são certificados as minhas roupas. Claro, as factwings. Qual certificado? É uma cagada qualquer. Mas não é striker. Olha, não consigo entrar a este momento. Já sei este. Não, não vi. Não, não. A certificação é Turtle. Tenta agora. Vai, mete 3 que é este. Tenta agora ver se dá para entrar. Agora fechou. Fechou o gosto. A cruz? Essa é a porta. O que estávamos antes. O que é? 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 Ui, Uuu! O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? E o que é isso? Eu vou começar a fazer aqui. É isso? Que é isso? Eu espero que tenha vídeo-arps no 18 Fogo, rapaz Tristeira Fogo Vamos, chupa Fica a gloriosa oportunidade Agora vai para os lugares que eles têm um oito Agora vai para os lugares onde eles têm um oito Eles têm um oito Eles têm um oito para eles Oh Não sei Apoche. Apoche. Olha o quinteiro, está no Everton Boa Olha, o Manchester City acabou de marcar o Totten Ah, pois, que são os gols Triste Hum, 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 hum Oh, boa Parece que ia botar no perrinho Centro, 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 vencer O que é isso, Tony? Esta liga nem tem nada a ver com as outras que teve. Elcheado. Boa liga. O que é isso? 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 O que aconteceu com eles? Eu não vou mais acontar isso. Pô, eu tava branquinha. Eu não sei que chega a ganhar milionário lá. Ninguém mandou nada. Ninguém disse nada. Não, ainda não. Mas eu isso depois agora. Porque eu tinha me esquecido de pôr o corte. Depois agora. Quando faltava um minuto para acabar o último. Vamos ver aí. Boa. Eu tinha chegado para a valência. E tipo, se vira a bola lá, já foi. Esse é no... a Dreb? Aqui também na saca de Dreb. Esse é o mais apropagados. Jogava um ano por ano. É com oito? Tem que tentar fazer um pouco. Tem que ver. Vim virar para aquele lado onde eu gosto muito perfeito Eu tenho necessidade de voar Acho que eu tinha tudo Eu tenho que aprender essa cena dos shouts E o gol Apoio 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 E aí Quanto tempo ia voltar a sábado agora? Alguém ta comentando Não sei o que Vai sobre o nosso mito Dribla Dribla Os amantes Alcool Fogman, como é que ele terá uma bola bem? Vai ser este Foda 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 O que eu tenho que fazer agora? Já está a dar aquela fumanha das bolachas. Eita, fogo! Eu não me digas nada aqui, não tenho nada para bolachas aqui. Nem tens uma bolachinha-mareia, Tony. Nem bolach... O que é isto? Espera, eu comprei até aqui. Fogo, bolachinha-mareia? Isto é a essência de um Gamer. Um Gamer sem-mareia não é nada. Isto é aquela... Estou uma brota de fogo. Aquela plantazinha que o Botman teve que ir pescou. Ah, não sei onde. Não sei onde vocês viram essa parte. Não sei onde daí. O que é? Do Botman. Eu vi trilogia do Botman. Ah, estás a dizer do Altman. Não, acho que é a primeira vez. Não sei se é o Altman. Não, é com o Batman. É com o Super-Homem. Ah. Sim, aí vi a trilogia. E na vida do Super-Homem. Mas... Mas eu estou a falar... É num desses da trilogia, acho eu. Naquele... No treino. Onde ele se torna Batman. Hum? Ele tem que ir buscar... Acho que é uma planta na saída onde um lado é de freio. Ah, já não me lembro. Fogo. Gostou-te desse filme da trilogia? Já, gostei. Toma, corta boa por causa. Por causa do Botman é... É o herói que mais gosta de ser. Aliás, eu acho que é o... É o machista. É. O Robly. O Rodry. Gap. Tch. Itho. Fogando bem a bola. Pode ser perfeito. Passe-o para a área do threats. A clã de defenda. A Cripto. Now Jett Wilshire. A Cripto. Tch. Pio. O Fluxo. Não, não está na pauta, só por solidariedade. Estás louco. Pronto. Passa a fã, amém, galera. Vou passar a fã. Se morrer, está a nível. Vai ficar registrado aqui no stream. Não, não. Não, não. Pô, vai, vai. Por que eu vi que isso vai fazer? Vou, vai. Ah, rapaz. É já. F***, velho. Salto boa da vira. Ah. Deixa eu ver. Não, não, não. Ah. F***, velho. F***, velho. F***, velho. Deixa eu ver. Ah, f***. F***. Está indo virar, velho. Tchau. Sim. Oque.. Não é. Não é bom. Bom ver Inland coming forward There may be something on here Trap coming to nothing They've got to be careful not to get caught on the break here Oh that is frustrating I thought there was something Swishman have won a free kick here Robbery gates Thought that coming didn't they . 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 Fogo? Fogo? Fogo! Eu sou bom aqui Eu sou bom Fogo que é? Isso é bom Uuuuuh Fonix É que nem passam a volta E aí E aí Oh Ai meu Deus, caiu! O que é que está aí? Ah, perdão, três vezes. Mas Tito, estás a ver aquele moinho em que a bola está no ar, mas o Tito já acabou e ainda não pode cair em cima. Sim. A gente já ganhou. Ah, aliás, ganha-me o primeiro jogo aí se chegar e depois não com a Luma. Olha a Svizelândia aqui. Quando ele encontra um homem, boa entrega. Ele nunca teve que reagir. ... 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 O que é isso? O que é isso? Ah rapaz Dá tempo O que é isso? Tristeza Esqueces de jogar e apanho a bola para a frente O que é isso? Surge Rashford Guard Ah sim O que é isso? Ah, por caramba F***, rapaz Olha essas balas aqui Estou emocionada por um minuto Mas tudo vem do nada Can't find a way through We need to play it back to the keeper We're on the same way, but that's there Robbery gates F*** 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 Como é que é falha este fogo, acessário. Eu tenho que ir ali buscar umas bolachinhas para sustentar. Lá cá aceita regressa de lesão. Chupa porco. Chupa Kane. Siga para as reservas, Kane. Eu acho que é aqui em cima de eles. Bras. Eu gosto de ganhar. Peraí. Eu acho que é isso. 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 Bolachinha Mareia. O que é que é que é? Ah. Não, por acaso estas são bolachas de chocolate que a Katia comprou daí. É tipo Mareia só que tem chocolate também. Pronto, é bom para quem é diabético. Ou para quem quer ser diabético também, porém. Eu faço isso. 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 Eu acho que é isso. É isso aqui em cima. Mais que há. Olha. Olha. Olha, por acaso, não sei bem, mas eu sei que o ano passado, eu estava a jogar players e estavas na seleção portuguesa e só percebi, na altura do Whirlpool, que lá estava a dar o win de Portugal no play Olha, acho que aqui é igual Eu tenho que jogar todos com uma nova Também encobres por que são, uéra Não me deixo que eu tenho os mesmos gols Já reparaste que os comentadores das seleções são diferentes? Não Sim Oh, por que eu não tenho a bola? Um ou duas possibilidades aqui Um, um, um Um, um 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 Ele é uma extinta lance O que é isso? 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 Não, não. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Aham. 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 É para querer vir. Isso é para quem já dizemos o jogo. Para quem já dizemos o jogo. Aham. 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 Aham Aham. Peraí." Aham. Aham. Caio. Aham. Ah, eu comprei o Tykan, então já pertenço ao grupo outra vez. Ah, eu comprei só para pertencer ao grupo outra vez. Ah, eu não comprei. Olha, GoLandLod. Já ninguém joga esse. GoLandLod? O que é no Rocket League? Não sei. Não sei. Não sei. Tenha fio. Ui. Olha-me este penalti. Why? F***, ele não acredit. Ele não acredit. F***. O que é isso? Estou a fazer carreira com o Manchester United, mas também estou a treinar na seleção inglesa. Ainda não houve convite. É muito bom. Estou treinando? Estou treinando. Não é que eu vou lá. É que eu vou lá. É um tanto atuamente. Hum, não quero. Põe a mute, não dá para meter sem volume no stream. Não dá um pouco. Não. Não. Daí, já meteu a lau. Espera, espera. Antes de contar a andota, mete a lau. Mete aí a lau. Ah, que a tialdinha está a ver. Tialdinha está a ver esse dedo. E não há segredos para eles. Eu sei. Eu sei. E depois há a cena do IP, TV, não sei o quê. Eu já sei. Eu quero um controte daqueles de um ano. Controte. Têm. Eu quero um controte. Não Sanders liga. E não há segredo. Está parecendo então, não? Não puse. O que é aquela cena? O que é isso? Fogo, deixa falar com ele todo Fogo, deixa eu tecnei, deixa eu tecnei Fogo, 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 deixa eu tecnei Deixa eu tecnei Fogo, 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 show você Fogo, enfim Fogo, deixa eu tecnei Fogo, fogo, deixa eu tecnei Não, tem, mas ele tava perguntando se eles confirmaram já a encomenda ou ainda não. Ah, tem que ter. Ah, tem que ter. Ah, tem que ter. Ah, tem que ter. dos poenses. Olha, Teio, e o... Os pequenos que estarão andando aí. O que é? Hum. Hum... O que? É normal. Olha o Tonane. Sim, eu vou ver o Tchá, o Tchá também é, também é. Tchá, eu sou bem-se. Tchá, tchá, tchá. Tava a dizer, não foste ver o Benfica. Os estão aí. Foda-se. E tem amigos que foram ver. E é o compadre do meu patrão do meu filho. Mas, era fixe ver, agora não está a finada do resultor. Amanhã a gente vai jogar as dougues. Outra vez. E é, com o Leipzig. Leipzig. E onde é? Aqui em Inglaterra, atrás. Ah, sim. Ah, porque isso é o turno da Emirates Cap. Ah. 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 Que hora chave? Já? Ah, meia noite. O jogo vai começar daqui a pedaço. So. E aí Tony diz-me uma cena A tua pad que tu tens De aquecimento A pad que tens da bateria A pad que tens a Ah, é que tu quer? Aquilo é de borrocha, não é? É Uma eu acho que é É preta Ah, cinzento Hum Mas qual foi que compraste? Também acende de borrocha Ah, é uma cinzento também Mas foi, agora tem uma Pronto É mais barato Nossa, contando muito quanto é que foi, não é? Foi mais barato que eu encontrou Mas tipo Eu acho que vai dar boquiqueiro Pessoal, desde que ressalto a boquita Hum Mas as outras coisas que saíram Que são boias profissionais Hum São umas que foram feitas com material da Da NASA Hum E então aquele Tipo a boquita ressalta a boia Não é de borrocha Hum É tipo Eu não sei se é bem acrílico Não é acrílico Mas É tipo uma Base dura Toda bem Hum Sim E não é de borrocha E até funcionava lá Por acaso eu experimentei isto Mas devem ser caras, não? São, são, essas são caras Acho que tenho um amigo meio que quase que deu Aliás Deu para mais de sessenta dias, por um Hum E aí vi algumas À volta desse preço Tinha uma inclusive Que tinha Cinco divisões E aqui tem E as cinco divisões têm Diferente material Um mais duro, outro mais mal E tem uma sonoridade ligeiramente diferente Mas tipo É fixe para praticar, estás a perceber? Só que aquilo rondava os sessenta libras Ah, mas o que comprei era onze libras Sim Mas desde que Dei Dei Não sei Sim Eu acho que vai dar para o guicar Ah pá, e vei, e nem sequer sabia que existem Existem os tapetes Que é tipo bateria também eletrónica Tapetes? Sim Sim É tipo uma base É tipo uma base E depois também tem vários Estás a ver aquela cena que o T-Carles tinha? Lá Sim Por acaso eu tenho isso aqui Pronto, é do mesmo género Porquê que não trazes isso para ai? Podias fazer uma cena nas fechas E já tens para comprar um pedal Por causa disso É tipo aquilo que eu estou a gravar e fazer Sim, sim, sim Yeah Yeah Só que eu E na outra vez Não me conta que estou Mas pronto, na outra vez não me conta que estou Estou a ver bem Estou a ver bem Estou a ver 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 Mas é uma cena fecha para fazer Porque pronto, sempre dá para criar uns uns chões É fecha Hum, yeah É É E eu gosto dos chões que estão a olhar na cena do T-Carles Hum Ah pá, eu vou ver se encontrei aqui Hum E era barato até Só que claro, a qualidade Penso que não deve ser assim muito Penso que não deve ser grande coisa Só que vai Desenrasca Estás a perceber? Sim Ah tá É uma cena para praticar E vou Eu vou te mandar agora Por Messenger Mas por exemplo Tu como gostas disso Como é Como é uma cena que não ocupa muito espaço Pronto É É Até por ar Vem um pedal e tudo aí Pelos vestes Yeah Mas depois se quiser fazer uma coisa assim Hum Meia Pó Flareote Precuro por esse Agora 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 Tipo Tu já experimentaste aquelas baterias eletrónicas? Olha Por acaso Eu experimentei uma vez E que tal? Eu experimentei Na casa Eu não sei se sabes quem é o Vasco Freitas Não Ah É Mas experimentei Ah pá E para te ser sincero É tudo muito fixe Menos o O Proto Eu não gosto dos Prots É sério? Yeah Mas tipo A pessoa adapta-se Também digo isto Porque fiquei a BeatBot A tocar na Pois numa Normal Yeah Yeah Claro Mas a pessoa adapta-se Mas é feixe É feixe Ainda por cima Para Transportar e coisas assim Para quem faz muito os consoles Sim É mais fácil Ouço E o som Pelo menos daquela que estava a experimentar O som era horror Então eu sei Yeah Pois E dava para fazer a combinação Ouço Ouço Tu lembras de qual era? Não me lembro da marca Yeah E também já tive a ver vários E pronto Há umas melhores que outras Não é? Mas Mas O que é feixe nessas cenas eletrónicas É que Tu podes Ahm Ter uns headphones E estás ali a tocar à vontade Tipo Não incomodas os vizinhos Também Estás a ver? Ou o VG Eu também Essa é a parte fixe E claro A cena do pad também é um pouco isso Hum Sim sim Tipo o pad que não fazes barulho Claro E tipo É uma coisa mais compacta não ocupa tanto espaço Não faz tanto barulho Não faz tanto barulho Tens várias opções de som Claro Claro que o som não é natural Mas É um som pronto Que se aproxima Do natural Do Pronto Da realidade É uma boa opção É uma boa opção É uma boa opção Mas também Quem aprende nesse e depois toca numa bateria real Fogues KS Deve ficar Não é? Porque é mais fácil É mais fácil fazer o controle Ir numa bateria normal para uma eletrónica Acho bem Porque Tipo Se tu estás habituado Hoje em dia As cenas eletrónicas Já têm A sensibilidade Já sentem-se segura Mas nunca chega a ser Fultimo fiel Claro, claro Pois Por exemplo Mesmo Mesmo os pianos Lembras-se quando a gente tinha aquela loja Sim 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 Já lembro E tava a ver os pianos E pronto A gente não o veio Mas o peso das titles Era praticamente o mesmo Só que Nunca chega a sair tão Claro, claro Pelo menos eles estavam lá Os que experimentei Não senti como se fossem Prontos Aquela tecla real Sim sim Acredito que já Já o pessoal Tenha Prontos Que haja Mas É difícil E saquear Porque estás a tocar uma coisa Quase real Mas E então Mas a fez Para caso Dois Eu gosto Pessoalmente Gosto das cenas acústicas De que Tudo que é assim Procedor Pronto Fica artificial Até Até mesmo um procedor Ou um das minhas pessoas Agora Usa boa escenas eletrónicas Que não gosto Mas eu acho que é a tal coisa É a questão de Mudar um pouco a mentalidade Um pouco pior Porque Poxa Só depois Já faz Na troca Claro 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 É que Uma bateria Uma boa bateria Também não é muito barata Não é propriamente A bateria que vocês têm na encada Aquilo é Tem os Ou seja Tem as partes Normais Tem tipo Quatro É que Quatro tambores Não é? Tem Tem os dois Que estão assim Juntos com O bombe Do coelho E tem o outro Que é no chão Tem o trepé Tem três Tão 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 A caixa Normal O bombe Tem mais um Tem o prato de chão Sim sim E o Tem o Tem a boa O bombe Exato Exato E nem sei porquê Eu Gosto mais assim Simples Do que Aquilo tipo Eu acho isso mesmo Mas aquele pessoal Que tem pesa Cinquenta pratos Que tá aí Faleado Três ou Um 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 Claro É fixo o que eles fazem Com aquele Não vou dizer que não Mas eu Pra mim Não me dão Isso geralmente Aqueles gajos Profissionais E Aqueles gajos Pronto Um Um U Um 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 O que é isso? Olha, viste aquela cena com o Neymar e o Smeid? É, eu não estava a contar isso, eu acho como, pô. Aquilo, aquele deve ser o Neymar que já está a fazer tudo para sair do Barça já. Pô, eu acho que era esse, o meu pai também estava a dizer esse. E já está a começar para ver se arranja desculpas. E claro, ele vai fazer isso com alguém que acabou de chegar. Claro, alguém que ele ainda não tem uma relação. Ele deve, ele se calhar, deve... Deve achar que o Nelson Smeid é um defesa difícil de passar. Estás a ver aquele shot. Mas, o meu pai estava a dizer, não sei onde é que eu vi isso, mas o meu pai estava a dizer que aquele foi, tipo, no treino, lá um lance. Então, o Neymar, eu não vi, eu não vi, eu só vi o vídeo, eles já estavam discutindo o vídeo que ele viu. Mas, o que o Neymar tinha feito uma falta, não sei o que? É, uma entrada, uma entrada. E o Smeid, tipo, não foi, pronto, não passou. E o Smeid também foi, é só que ele já uniu o Neymar, tipo, como o Fulgredo. Deve ter sido. Isso, como o pai estava a dizer? Fogo, meteu lá, cacete, já está alzinhado, Fogo. Acabou de regressar, meu, Fogo. E quanto tempo? Já sei. Tipo, ele ainda está no jogo, mas está lá com uma cruzonha. Fogo, por que você tem que agarrar? Fogo, por que você tem que agarrar? O clope, está igual. Sim, eles acham que no 18, iam para o mais de treinadores. Das outras ligas, talvez. Ah, sim. Sim, das outras ligas. Tipo, eles de Anno. O Valverde agora, do Barça. O F-teória do Gun Fake. É isso. Mas de pressão, Jorge Jesus. A Nino Espírito Santo do Wolves. Olha, mas de pressa, como é a Liga Inglês. Ah, vai? Ah. Não, mas é a segunda Liga. A segunda Liga, eu penso que não. O Melan queria comprar o Renato Sanches. Só que o Bayer não quer vender, só o PEM para este. E o Melan já não quer. O Melan está no instante. Fogo, por acaso. Mas de qualquer das formas, é difícil fazer frente aos ventos. Mas, ah, era de apostar ou não? No Melan para ser campeão. Ah, ah. Mas eu agora, não sei porque, não consegui. Pai, nunca mais foi, mas a última vez que foi, já não consegui apostar. Porque estavam a pedir qualquer coisa lá. Não sei o quê. Eu já não tenho dinheiro lá. Eu vou ensinar sequer a meia... Aquela é a mesma coisa que limpar o coo com dinheiro. Quando vais cagar. Ah, rapaz, tipo, é claro, é que ele é sorte. É preciso ter sorte também. Há dias, houve um guaj. Houve um guaj, rapaz, que ele há dias apostou no torneio do Wimbledon. Ele apostou com... Ah, Wimbledon. E o guaj ficou... E o guaj ficou... Ganhou, Antônio. Ganhou, Antônio. Fui. Na vez. Na vez, porque ele me acompanhou. Ah, rapaz, e não é que aquele guaj ganhou, não sei quanto. Vê, mas ele tinha dito à mulher que... Ou melhor, eu acho que ele nem sequer tinha dito à mulher que tinha apostado esse dinheiro. Mas se o Federer não ganhasse, que ele... Ah pá, ele nem sequer sabia como é que ia contar à mulher. É que, tipo, já viste o que é gastar? Apostou às 10 mil eres. Feia. Fui, rapaz. E o guaj ficou rico. Só? E não sei... Esquece. Não sei quanto é que poderia estar, mas... O Federer não era o favorito. Não, não. Porque é assim, o Murray ficou que ganhou o ano passado. Poxa, ele devia ser o favorito. O Coveides também acho que está em segundo lugar. E, tipo, só o facto de estar em terceiro, em torno da edição. Já é um mod bastante. Já. Fogo. E, por acaso, vê, pá, em uns três jogos do Federer. Esquece, ele estava numa forma incrível. Com 35 anos. Guaj ainda dá balho. Fogo. Fogo. Isso é uma cena que eu tenho que ir. É o tornoio do Wembley, não doia. O que você está a ver daí? Fogo. Fogo. E Kurt Bué, Tannis. Kurt Bué, gosto de ver quando é gajo assim, sabes? Quando são jogos bons. Claro que não é todos os jogos. Mas... Não ia... Mas ias ver o do João Saúdo. Sim. Oi. O Guaj, por acaso, eu já não sei qual foi o Guaj que estava a ver. Mas estava até foi na night, tipo, o Guaj estava a jogar. E eu estava a ver, e o Guaj, eu vejo, ele... O Bob. Ele é o... Onde é? Ele é o... Acho que era o número 60 e tel. Do ranking. Já, mas ele já teve em 30 e... 32, acho que foi o último. Quando ele ganhou uma taça, sabe? Quando ele ganhou... Ai, qualquer coisa. Nós já fomos anos. Poxa. Não sei. Só que agora deve ter baixado outra vez com... É. O que deu algum problema. Eu não sei. Por acaso... Há algum desporto que fosse para ir vir sem ser futebol, claro. Porque futebol eu tenho que ir a uma final da Champions. Não digo. Futebol eu tenho que ir. Ao ver... Estar ali no sábio e ao ver a Leni, rapaz, deve sair... Então... Então... até fiquei boé com Twin, porque era um autor que jogava boé, para já era um autor que o Valencia tinha uma boa equipe, tinha o Dava de Velha, o Selva, tinha uma Oriented, era uma equipe de Valencia, e só o facto de ver aqueles jogadores de top, tipo a... a Vinciano, e por acaso gostou, esse jogo foi, esse jogo marcou, por acaso, olha foi esse e foi o que o Manfica veio também, o Madrid, claro que o SES 2, o Madrid, esses são os dois jogos que mais, lá na... Agora, é que aí gostava de haver um... Ah pá, é que aí gostava de haver um daí, é um Manchester United Chelsea, o Flux não sabe, mas é isso para mim... Sim... E cheguei a haver ainda 2 jogos da Liga dos Campeões, quando estava no Porto... Ah sim... Foi contra o City, e contra o Zenith... Ah... Foi recente? Não foi... Foi, foi... Sim, foi nos... Sim... É quando estava no Porto... Não... É quando eles conseguem o Porto... Não ganham os campeões, não é em Portugal... Não, eles ganham todos os jogos... Só? Então... Mas é qualquer cena. Ah pá, ainda saiu uma vez e veio... Não, os jogos da Champions, qualquer um, qualquer um, dá um Win the Champions todos. Tentava a fazer confusão. Porque houve qualquer cena, né? Ah pá, e já é um bloqueiro. Mas o que eles estavam a dizer? Que só havia 14 estados que faziam. Agora eu não sei. Acho estranho esse. Não, não, quer dizer... Já não vai ser o Win, não sei o que era toda pessoa. Não sei porque eu pensei que fosse o... Mas ainda há um pouco de trabalho para fazer. O Manchester United quer fazer uma mudança agora. Falta meia hora. O Manchester United. O Manchester United! A grande duro para a grande mudança. O Manchester United! E a grande, para a grande, a grande, grande convenção. É um lugar certo. Já se deram uma grande sorte, A grande, beleza, legal. Ele foi um grande, e foi um grande. O que antes foi um acercado. Mas o mesmo era um circuito. Ele foi um fim de primeirammas. E no final, de novo. O que foi o melhor? Foi ora, o mesmo. E não conseguiu deixar o atalante. De volta ao lado, o corresponding... 1 ou 2 boos de suportes, eles não estão felizes com a negativa de apoio, mas eu não acho que eles vão se fazer o trabalho. É Pereira. Bom, é uma grande interception, pode ter sido uma verdadeira passada neste momento. Mover forward com algum medo para a oposição, agora que eles estão aqui. Mas o atalho, o atalho, leva a um throw. Flanagan. Nicely played through ball. They've covered it well defensively. It's Pereira. They could have got a free hit by going down, he didn't, all credit to it. Can. Strong challenge. Now, maybe expected a bit more, but two added minutes. Could lead two, but it could be in. Got it shot off now. Oh, an amazing ending with this equalizer, with so much rivalry at stake. Well, in a game of this nature, the score, at this point, he'll get out in folklore here. Just look at this again, it is the equalizer, they have managed it in the dying moment. I almost think that the team that was in the league, thought they'd won this match, but they've been made to play for that. And then... It's a level, both sides are scored here now. Fogo, it's not easy for this league, man. Snip. Fogo. Another win, now with Liverpool. Pelo... Deixa eu ver a encalgoar aí... Ai ai... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Fogo... A 8ª jornada Tony... Estou em 12º... Fogo... 12º... 1... 2 vitórias... 4 empates... E 2 derrotas... Fogo não está fácil... Não só... Ué... Mais 3 semanas para o local site... Fof... Mais 3 dias... Ja... Fogo... 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 Obrigado.